Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, este texto procede a uma alteração, por fusão e extinção, das freguesias do Conselho de Lisboa. Sucede que entrou ontem em vigor a Lei 22.2012, que estabelece um mecanismo e um procedimento específico para um processo deste tipo e para todo o país. É uma lei que se aplica a todo o território nacional, com exceção, naturalmente duvidosa, das regiões autónomas que têm competência própria nessa matéria. Portanto, eu pergunto se os proponentes deste texto de substituição têm em conta que a proposta que estão a fazer não cumpre os requisitos legais da legislação em vigor e que ontem foi o primeiro dia da entrada em vigor desta lei e, pelos vistos, no segundo dia ela vai já ser violada. Sra. Presidente, nós temos aqui um problema legal. Não é assim uma formalidade, enfim, procedimental. Esta lei que o Sr. Deputado diz que não é paramétrica, diz no seu artigo 1º, nº 1. A presente lei estabelece os objetivos, os princípios e os parâmetros da reorganização administrativa-territorial. Não é paramétrica. Não é uma lei sobre a pronúncia. A pronúncia é um dos aspectos da lei. É uma lei sobre os parâmetros da reorganização territorial. E, portanto, o Sr. Deputado, parece que até é professor de Direito, deve ler os artigos da lei. Mas, o Sr. Deputado podia até dizer, penso que foi isso que quis dizer, que houve previamente a esta lei determinadas deliberações dos órgãos municipais do município de Lisboa. O que não valeria, de igual modo, porque esta lei estabelece requisitos específicos, uma pronúncia, uma unidade que a valia. Nós não concordamos com esta lei. Os senhores é que a aprovaram. Mas ela está em vigor. E agora há outro problema. É que também estabelece a possibilidade das freguesias se pronunciarem. Eu pergunto. As freguesias do município de Lisboa enviaram à Assembleia da República, formalmente, uma pronúncia sobre esta lei, conforme está definido na lei paramétrica que ontem entrou em vigor? Sim ou não, Sr. Deputado? Sra. Presidente, eu não vou repetir os mesmos argumentos. Não se trata disso. O Sr. Deputado não tem razão e, a avançar esta votação, teremos aqui uma grossa ilegalidade com consequências que ainda veremos. Depois, eu quero levantar ainda um outro problema. É que dentro deste texto de substituição foram apresentadas ontem propostas de alteração a este texto de substituição. Por três deputados do PSD, três deputados do Partido Socialista. Estas propostas alteram o texto de substituição no sentido de alterar os limites de dois municípios, os limites territoriais de dois municípios. É evidente, Sr. Presidente, que todos os partidos nesta Assembleia reconhecem que é legítimo às populações da freguesia do Parque das Nações almejarem ter a sua freguesia. Só que isso não se pode fazer sem que haja uma conciliação entre os dois municípios em que esta questão se põe. O que é que acontece? A lei, até anteontem, definia determinados requisitos para que se procedesse à alteração dos limites territoriais administrativos entre municípios. Essa lei foi revogada com a lei que entrou ontem em vigor. E ontem, curiosamente, entraram estas propostas de alteração. São propostas de alteração que alteram a fronteira dos municípios de Lisboa e de Louros, com consequências várias no seu financiamento e em outras matérias de caráter administrativo e territorial. E os senhores deputados sabem que na lei que ontem entrou em vigor, a lei 22 de 2012, há um artigo que se refere a esta possibilidade, que é o artigo 17º, que tem como epígrafe redefinição de circunscrições territoriais. E diz assim, os municípios que não apresentem propostas de fusão podem propor, no âmbito da pronúncia prevista no artigo 11º e mediante acordo, a alteração dos respectivos limites territoriais. Estas propostas que aqui estão não foram no âmbito da pronúncia do artigo 11º. Não houve acordo dos dois municípios. E aparecem aqui abrindo, não só no caso concreto, uma grosseira ilegalidade, mas abrindo um problema terrível, Sra. Presidente. É que a partir de agora, se isto avançar, qualquer maioria passa a poder alterar em qualquer altura os limites de qualquer conselho. E eu pergunto se estamos todos conscientes da gravidade da opção que se vai tomar aqui. Uma coisa é conduzirem-se os trabalhos e as negociações de forma a permitir a criação da freguesia do Parque das Nações, tal como a população a pretende. Outra coisa é instituir que, a partir de agora, qualquer maioria altera a fronteira de qualquer concelho sem que para isso precise de haver acordo entre os concelhos afetados. Sr. Presidente, estes municípios não foram consultados sobre esta alteração. Não foram consultados sobre este projeto de lei, sobre esta alteração. Portanto, nem há luz da lei em vigor até há três dias atrás, nem há luz da lei em vigor neste momento. E, para além desse problema jurídico, legal, há um problema político, que é o de saber se a partir de agora se admite que uma maioria, qualquer maioria, na Assembleia da República possa alterar, contra a vontade de uns e a favor da vontade de outros, os limites territoriais dos municípios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.